Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha diariamente no programa Palavra de Deus Meditada. Hoje, com muita alegria, estamos aqui para refletirmos uma figura muito bonita do nosso, a Bíblia, a imagem de uma mulher chamada Ruth. Começamos com a benção de Deus e acompanhe também você, na sua Bíblia, do livro de Ruth, capítulo 1, dos versículos 1 a 3, depois pula para o 6, 14 e do 16 a 22. A leitura nos diz assim, No tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país, e um homem de Belém de Judá foi morar nos campos de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Entretanto, morreu Elimelec, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com seus dois filhos. Eles casaram-se com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orfa e outra Ruth. E ali permaneceram uns dez anos. Depois morreram também os dois, Malon e Kelion, e a mulher ficou só, sem os dois filhos e sem o marido. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moab para a sua pátria com as duas noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado alimentos. Orfa beijou a sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta disse-lhe Olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vai com ela. Mas Ruth respondeu Não insistas comigo para que te deixe me afaste de ti, porque para onde fores irei contigo. Onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Assim Noemi voltou dos campos de Moab, acompanhada de sua nora Ruth, a Moabita. Regressaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura de hoje, tão rica para nós, vai nos falar da vida dessas duas mulheres em especial. Noemi não estava junto com o seu povo, estava longe. Para a mulher da época já era muito difícil. Muito difícil ela viver sem ter um marido. Ficava quase que órfã, desamparada. E aqui Noemi, ela prova ainda mais. Além de perder o marido, ela perde os dois filhos. Essa dificuldade da mulher do tempo é porque ela não teria sustento. Quem realmente sustentava a família era o homem. Era ele que dava todo o sustento, toda a segurança para a mulher. E o que é lindo de nós vermos na história dessas duas mulheres é esse amor que a nora dela tem por ela. Uma delas foi embora, voltou para com o seu povo, com a sua gente, para os seus deuses. Mas Ruth não. Ruth fica com a sogra. Fica e pega para ela também toda a sua história que ela tem. A beleza dessa amizade de Ruth com a sua sogra, mostra também a grandeza que Deus vai fazendo nas pessoas. Ruth fica e faz essa manifestação tão linda, dizendo Teu povo será meu povo, teu Deus será o meu Deus. Acolhe para a vida dela o Deus de Noemi. Acolhe para junto de si toda a tradição do povo para ela. O povo de Moab, Boamita, eles tinham muitos deuses. Então acreditar num só Deus era uma conversão bastante séria para a pessoa E a beleza de Ruth é isso Ela consegue colher junto com a sua sogra toda essa beleza de Deus Esse trecho bíblico vai nos falando também da relação da família Impressionante que às vezes a gente tem, não é verdade? Muitos dizeres contra as sogras, né? Impressionante isso E aqui a Bíblia vai nos dizer que não Que pode existir uma cumplicidade e um amor muito grande quando Deus está presente Quando Deus é o centro Isso a gente vê na vida familiar, isso a gente vê em todas as relações das nossas vidas Quando o centro da relação é Deus, tudo sempre se torna possível Mesmo com as diferenças Mesmo se não há iguais pensamentos Mas se Deus é o centro de uma relação, seja familiar, seja de amizade É possível a gente viver uma amizade que seja verdadeira Que possamos também nós aprender essa beleza dessa leitura E colocá-la também para nós Ruth consegue fazer um passo de conversão e estar junto com o povo de Deus Mostra que Deus não faz distinção Se nós começarmos a lermos depois toda a história de Ruth Que é muito linda mesmo E como Deus vai agindo através da vida dela Nos damos conta que Deus não abandona ninguém Deus não rejeita ninguém Nem o estrangeiro Nem aquela pessoa que às vezes até nós mesmos condenamos Por isso que nós somos convidados a termos um olhar misericordioso para com todos Para com as pessoas E deixar Deus agir na vida delas Deus pode fazer maravilhas quando Ele encontra espaço A conversão vem a partir da aceitação de Deus na nossa vida E nós devemos fazer isso também com o nosso irmão Ajudar o nosso irmão a voltar a Deus Ajudar o nosso irmão a estar com Deus Ajudar o nosso irmão a dizer O teu Deus será o meu Deus O teu povo será o meu povo Esse talvez é o grande papel de nós cristãos Ajudarmos as pessoas a encontrarmos A encontrarem o caminho para Deus Como Noemi foi essa peça fundamental para Ruth Que grande fé devia ter essa mulher Para fazer com que Ruth pudesse transformar também o seu modo de viver O seu modo de ser E deixar até o seu povo Para acompanhar o povo de Noemi Para acompanhar o povo de Deus Para transformar Deus no Deus principal da sua vida Que essa frase tão bonita possa calar em nós Calar também nas nossas relações Seja de marido, esposa, seja de comunidade Seja das nossas amizades Que o centro sempre seja a Deus Que nossos amigos sejam escolhidos Por que Deus está ali no meio E nós também possamos sempre dizer Para aqueles que estão conosco Teu povo é meu povo E teu Deus é o meu Deus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém